E o preto quer, quer muito mais, quer um prefeito moderno, quer um prefeito capaz. E o preto quer, quer opção, é pelo de 4.3, assim diz meu coração. E o preto quer opção, é pelo de 4.3, assim diz meu coração. O futuro é a gente quem faz, o futuro pode ser agora. E o preto quer muito mais, vai escrever uma nova história. O que está bom pode melhorar, novos desafios, novos ideais, novos sonhos pra realizar. Nossa gente sabe que é capaz. E o preto quer, quer muito mais, quer um prefeito moderno, quer um prefeito capaz. E o preto quer, quer opção, é pelo de 4.3, assim diz meu coração. E o preto quer, quer muito mais, quer um prefeito moderno, quer um prefeito capaz. E o preto quer, quer opção, é pelo de 4.3, assim diz meu coração. A vida com mais qualidade, respeito à natureza e ao cidadão. Progresso com sustentabilidade, é Rio Preto em boas mãos. E o preto quer, quer um prefeito moderno, quer um prefeito capaz. E o preto quer, quer opção, é pelo de 4.3, assim diz meu coração. E o preto quer, quer muito mais, quer um prefeito moderno, quer um prefeito capaz. E o preto quer, quer opção, é pelo de 4.3, assim diz meu coração. Rio Preto quer, quer um prefeito moderno, 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 quer um prefeito moderno Alcante altaneira que entre as primeiras já se destacou E nasce para um tempo novo, pro bem do seu povo que sempre te amou Queremos verdade e seriedade, o peito repleto de fé A nossa cidade merece respeito e o nosso prefeito é o Mané Manuel Antunes, Mané do povo A nossa cidade ainda tem saudade, quer Mané de novo Seu voto é doze Manuel Antunes, Mané do povo A nossa cidade ainda tem saudade, quer Mané de novo Manuel Antunes, Mané do povo A nossa cidade ainda tem saudade, quer Mané de novo Manoel Antunes, Mané do povo A nossa cidade ainda tem saudade, quer Mané de novo Aguarda que o preto e caminha, resgate o respeito que alguém lhe tirou Aguarda a gigante altaneira que entre as primeiras já se destacou E nasce para o tempo novo, pro bem do seu povo que sempre te amou Aguarda Rio Preto, desperta Rio Preto, e nasce pro sonho e pra fé Seu povo te ama, seu filho te chama, e o nosso prefeito é o Mané Manoel Antunes, Mané do povo Manoel Antunes, Mané do povo Manoel Antunes, Mané do povo A nossa cidade ainda tem saudade, quer Mané de novo Manoel Antunes, Mané do povo A nossa cidade ainda tem saudade, quer Mané de novo Da Redentora e da Vila Imperial, Diniz e Vila Ideal, o prefeito não se esqueceu Provetorado, Santa Cruz e Vila Escília, São Júlio da Sibília E o Vila sem pretensão ele deu E todo mundo com certeza tá contente, com trabalho competente Tudo que ele fez Por isso mesmo tá na boca do meu povo Somos 40 de novo, Valdomiro outra vez Vila Chieta, Jardim Seixas e Bordom Sobre a administração só tem feito elogios Da mesma forma tá no Jardim Canaã, Secap, Maracanã e no Romano Calil Região Norte, o trabalho foi dobrado Santo Antônio, Eldorado, João Paulo e Cidadania Nas duas vendas, Planalto, Solo Sagrado Valdomiro é aclamado, o prefeito da família Todo mundo é Valdomiro novamente Vota 40 que é seu número da gente Todo mundo é Valdomiro novamente Vota 40 que é seu número da gente No Bela Vista, Antunes e Annalice Alvorada e Jardim Anice, Capa Rosa e Aclimação Por lá o povo tá feliz e satisfeito Com o trabalho do prefeito em prol da população Da mesma forma tá em Gonzaga de Campos É obra pra todo canto, como antes não se viu Vila Toninho, Cristo Rei Alto, Rio Preto Tem trabalho do prefeito no Ouro Verde e no Estoril Nova Esperança, Vila Angélica na Séria Sempre de maneira séria, Valdomiro trabalhou No Bom Jesus, Vila Borghese, Clementina Jaguara e Vila Cristina, Falavina ele atuou E o preto inteiro fala de modo tranquilo Nós queremos Valdomiro, somos 40 outra vez Se nós buscarmos um pouco em nossa memória Nunca houve na história quem fizesse o que ele fez Todo mundo é Valdomiro novamente Vota 40 que é seu número da gente Todo mundo é Valdomiro novamente Vota 40 que é seu número da gente Vila Ipiranga, São Pedro e São Manuel Sinibal de Santa Isabel, no São Jorge e no Arueira Parque Celeste, Tarrapi e Gianópolis Progresso vai a galope por nossa cidade inteira Tenho certeza que esse é o prefeito ideal Lá no parque industrial Ouvi alguém comentar Que é Valdomiro, Patino, Peipe sustenta E também vota 40 pra Rio Preto não parar Sei que deixei de alguns bairros citar Mas posso justificar, eu peço sua atenção E o preto é grande, cada dia cresce mais Ninguém seria capaz de falar numa canção Mas todos os bairros da cidade certamente Envolvidos na corrente que só progresso nos traz Prefeito assim, hoje em dia é coisa rara E se Valdomiro fala, ele cumpre, ele faz Vou de alegria e vou de felicidade Vai assim toda cidade envolvido numa só voz Formando o bloco do prazer e da alegria Com 40 nesse dia vamos juntos todos nós Todo mundo é Valdomiro novamente Vota 40 que é seu número da gente Todo mundo é Valdomiro novamente Vota 40 que é seu número da gente Todo mundo é Valdomiro novamente Vota 40 que é seu número da gente Todo mundo é Valdomiro novamente Vota 40 que é seu número da gente Chegou a hora do povo dar as mãos Mostra que a força de Rio Preto vem da União João Paulo Rilo é o cara certo pra realizar Estamos com ele e o Rio Preto só tem a ganhar Rilo tá preparado, pronto pra governar Com compromisso e experiência ele vai trabalhar Edinho tá com ele, Lula e Dilma também Nessa União por Para avançar Estamos juntos, 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 estamos todos juntos. Rilo 13 para fazer melhor. Juntos, 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 estamos juntos, juntos com João Paulo Rilo 13 para avançar. Estamos juntos, 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 estamos todos juntos. Rilo 13 para fazer melhor. Meu voto é 13, meu voto é Rilo, eu voto no transportes, cultura e educação. É pra saúde, pra transparência, pra segurança 13 é o voto da consciência Juntos, 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 estamos juntos, juntos com João Paulo, Rilo 13 Para avançar, estamos juntos, 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 juntos Estamos todos juntos, Rilo 13 Para fazer melhor, juntos, 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 estamos juntos, juntos com João Paulo, Rilo 13 Para avançar, estamos juntos, 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 juntos Estamos todos juntos, Rilo 13 Para fazer melhor, juntos, 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 Rilo, Rilo, Rilo 13 Para fazer muito mais, estamos juntos, juntos, juntos Rilo, 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 estamos juntos, Rilo 13 Para fazer melhor, Rilo 13 Juntos pra fazer melhor Cada luta que for Outra luta virá Para chegar Enfim a paz Lutar mais Pessoal luta por mim Dia de sol Chuva de luz De liberdade De mão em mão Sol a sol Chão a chão Construindo uma nação Sonha mais E o preto Viver em mim Pede mais Marcelo Henrique E o fim Lutar mais Cinquenta é mais Por mim Lutar mais Pessoal luta por mim Cada luta que for Outra luta virá Para chegar Para chegar Enfim a paz Lutar mais Pessoal luta por mim Dia de sol Chuva de luz De liberdade De mão em mão Sol a sol São a ação Construindo uma nação Sonha mais E o preto Viver em mim Pede mais Marcelo Henrique Sim Lutar mais Cinquenta é mais Por mim Lutar mais Pessoal lutar por mim Sonha mais E o preto Viver em mim Pede mais Marcelo Henrique Sim Lutar mais Cinquenta é mais Por mim Lutar mais Pessoal luta por mim Sonha mais E o preto Viver em mim Pede mais Marcelo Henrique Sim Lutar mais Cinquenta é mais Por mim Lutar mais Lutar mais Pessoal luta por mim Pessoal luta por mim Pessoal luta por mim Obrigado.